Opa galera, aqui na Napa e sejam bem-vindos a mais um Mini World Hardcore Galera, eu sei que é um momento muito difícil, já tive bastantes perdas E chegou o grande momento da gente fazer o cemitério para os homens selvagens Porque chegamos a um patamar, muita gente, muita gente morreu por nós, tá bom? Então não se esqueçam daquele likezão nadástico se você está amando essa série É muito importante, tá? Obrigada mesmo pelo apoio de vocês, compartilha com seus amigos também E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder o canal E sempre estar recebendo notificações também dos próximos vídeos, beleza? Então simbora! Galera, antes da gente fazer o nosso cemitério Olha o tanto de boi que tem aqui O que é isso? Olha a ovelha! Chegamos ao momento que alguns tem que morrer e outros a gente faz cemitério, né? E digamos que as ovelhas e os bois a gente tem que matar É, eles foram feitos para isso Agora, esses outros aqui, infelizmente a gente perdeu pessoas muito, muito valiosas aqui E eu estou pensando em fazer o cemitério justamente aqui atrás, galera Eu vou limpar essa área aqui E eu quero fazer o cemitério aqui Já tenho aqui alguns itens comigo para fazer E teve casos que eu cheguei a pegar ele Só que eu estava sem Sem, é, primeiro socorrosa Até morreram em off enquanto eu estava fazendo outras coisas, tá gente? Acho que uns três morreram em off Então muita gente morreu Que vocês não viram E vocês vão vir aqui agora Quais os que faleceram, tá? É um momento triste Triste Mas Eu sei que outras pessoas poderão ocupar esse vazio Mas Sempre ficará na nossa lembrança, né? Sempre ficarão Na nossa lembrança Eu estou pensando aqui em fazer algo diferente Eu vou deixar a terra aqui mesmo Vai virar grama Mas Eu vou cercar aqui Tudinho de pedra Aqui Até pra cá E Aonde ficar o túmulo Eu vou colocar aquela Pedra, né? Pra verdade Parece areia, mas é pedra Essa daqui Essa escura Cadê? Essa daqui, ó Eu não tenho tanto Não tenho muito delas Mas Eu pretendo usá-las Porque eu acho que Fica mais parecido com Um local onde foi cavado Entendeu? Os Caixões Mas Tá Eu vou ter que fazer um local grande Porque Dependendo do que a gente for fazer Ao longo da série Se a série durar por bastante tempo Vai ter muitas mortes Então Vão ter muita gente Pra lutar esse Cemitério É ruim dizer isso Mas É a grande realidade Nossa vida é assim Uma hora chega A nossa hora Entendeu? Aqui, gente Nossa O cemitério vai ficar bem grande E qualquer coisa Se eu precisar Eu amplio mais Depois, tá? Isso daqui é só um pedaço Ele vai vir até Hum Até aqui, ó Isso aí eu vou fechar É, não tem muita coisa Eu não fiz a conta certa Pra ver quantos precisa Pra ficar certinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Será que deu 10 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Acho que tem conta certa aqui Quer ver, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ixi, foi um a mais Um a mais Vai ficar errado Então eu vou fazer o seguinte Vou ampliar aqui Vou tirar isso aqui Colocar isso aqui Opa, opa, opa Que vem pra mim O problema é que eu tô lotada Onde tem ferro, galera? Eu não vou desperdiçar, não Eu não vou desperdiçar nadinha Isso aqui é muito importante Aí Agora eu vou fechar aqui O bom é que eu quebro rápido Então Por isso que eu não tô com Preguiça de fazer duas vezes Não é tão rápido Mas é rápido É rápido Vamos quebrar pra cá Tá vendo? É rápido Mas não é tão É Não é igual a pá A pá é rápido Nossa A pá é rapidão mesmo Eu vou colocar água pra cá Cadê meu balde de água? Tá aqui Eu vou colocar água aqui Pra tirar todas as coisas Que tiverem pra cá E também eu depois Tenho que colocar tocha É, galera Em homenagem A todos os que Se foram Aqui nessa nossa série Em homenagem a eles Vamos fazer esse local Logo, logo Em breve, galera Eu vou melhorar Essa vila, tá? É que eu tô querendo fazer um negócio Pra copiar aquilo ali Aí sim Vocês vão ver Essa vila melhorar Eu não vou ficar fazendo Toda vez a mesma coisa, tá? Então eu tô querendo Fazer uns esquemas diferentes Que normalmente eu faço Normalmente eu Eu, ó Faço tudo bonitinho Mas Agora Eu não tô querendo E tá começando a acontecer Eu vou querer dormir Já já A breve, hein? Brevemente Eu vou dormir na cama de alguém Dos mortos Dos falecidos Que eu sei que tem Eles não vão sentir falta disso Ó Agora Vamos craftar As lápides As lápides Precisa do quê? Hum Só de rocha Eita Nossa É um pra cada? Não sabia disso Tá Eu vou pegando Um por um Nossa Vai ser muito chato isso Aqui Aqui Vou ver se eu jogo fora Algumas coisas Ó Beleza, galera Tô colocando aqui Tem mais? Não Tá Brevemente vai ter mais aí, hein? Mas Por agora Vamos colocar aqui Pior que tá anoitecendo, hein? Eu não quero ficar aqui de noite Hum Aqui Ó Quem apareceu pra recepcionar Tu vende isso? Nossa Mas eu vou comprar agora? Pior que eu tô lotada, hein? Eu vou comprar, galera Esse aqui vai ser muito bom pra gente Nossa Aqui também, ó Ele já colocou aqui, ó A tocha Vamos dormir antes que seja tarde demais, hein, galera Não quero nem humor Já tô Chorando aqui Por causa de alguns E ainda outros faleceram Nossa Você já ocuparam todas as camas? Não Vamos ver quem faleceu aqui, galera Vamos ver E eu queria muito trocar de lugar também Esse daqui Eu fiz muito pra cá Eu posso colocar mais pra lá Então Com o esquema de copiar Eu vou ter mais ânimo de fazer isso Ó Eu não quero ser a próxima que vai ficar aqui na cova, não, tá? Ah, então Coma Se eu não comer aqui vai ser ruim Eu vou falecer Tá Eu não lembro qual foi o primeiro que faleceu Não faço a mínima ideia Mas Eu vou colocar aqui Em homenagem ao Quem? Antônio Audeão Vive na vila de Nanda Play Um dia só Coitado Bebeu muito pouco É E deixou a vila por causa de Infelizmente ser atingido por flechas em uma batalha Nossa As flechas, galera Vamos ver esse aqui, ó Ah, Lenhador Esse daqui vocês viram É o Bard Lenhador por três dias Nossa Tá morrendo cedo esse povo, hein? Por causa de se machucar ao lutar com inimigos Lutar nada, né? Porque ele só foge E esse daqui É Atirador Ângelo Nove dias Esse aí já era mais velhinho Machucou ao lutar com inimigos também É, esse daí Era Claro, né? Tentou matar Ajudar a vila E acabou falecendo Nossa, esse daqui foi queimado Asmos Ancião É Um dia só Deixou a vila por causa que Infelizmente foi atingido por flechas na batalha Ou seja Aqueles arqueiros chatos de Fogo E morreu queimado Tá vendo? Ih, esse aqui também morreu queimado Agora que eu vi E por fim A ajudante nossa Galera A gente precisa de outra ajudante Tá aqui Ela morreu por causa do inimigo também É a Alva A Alva Durou 24 dias 24 longos dias Ela era muito útil pra gente E eu tô sentindo muita falta de todo mundo É claro Mas a Alva mais Porque ela realmente Craftava os itens dos caras E era muito bom Eu vou colocar aqui Alguns túmulos E eu acho que seria legal Se a gente fosse colocando Conforme A galera fosse morrendo, né? Mas eu vou colocar esse daqui Já que eu coloquei pra cá Vou colocar as terras aqui, ó Aqui E aqui E também Eu vou colocar tocha Seria legal se a gente colocar as tochas Assim ao redor deles Tocha pra cá E pá Coloquei errado Tocha aqui Porque senão os caras vão ficar nascendo Justo no cemitério As almas penadas Os bichos malvados Ai, ai, ai É, galera Agora é o seguinte O momento de silêncio É uma homenagem a eles Descanse em paz Descanse em paz Logo, logo, logo Em breve Eu vou precisar também Investir em trazer mais carinhas Pra ajudar a gente Sim, a gente precisa demais, galera Bom, onde a gente vai fazer O local do portal? Eu tô pensando em já fazer Um localzinho E eu acho que vai ser ali, ó Mais afastado da vila Vai ser aqui do lado Já fazer o local E a gente ir montando Vai ser bacana A gente já ir montando Já esquematizando o local A minha casa foi estagnada O bicho tá aqui Eu tenho que alimentá-lo Senão ele morre Eu preciso de mais amiguinhos pra ele Senão a gente não vai poder Mais invocar os homens selvagens A gente precisa desses bichos aqui, galera Vamos lá Vou alimentar esse aqui Espero que ele não morra Não morra, cara Por favor Não faleça Eu não sei o que faz você morrer Eu acho que é fome Minha casa, minha vida Minha casa Deixei ela pra lá E fui focar em outras coisas Gente, uma hora vai melhorar Uma hora vai melhorar Minha vida tá um caos E eu preciso focar em outras coisas Ah Já que a gente tá aqui Se bem que não tem durabilidade, né Afiado Repelir Quando tiver durabilidade Eu vou querer esse aqui E esse aqui vai ser pra os outros caras Agora sim Prefiro muito mais de diamante E eu posso colocar encantamento Pra distância E outras coisas mais Vamos já fazer Tem um local ali Que tem bastante lava E eu preciso de ferro Pra fazer esse baú Precisa de cianita E mais barra de madeira Cianita tem aqui Ok Pronto Agora sim podemos fazer Esse balde Esse balde Que dá pra pegar lava E também O que precisa Pra fazer Os itens Eu vou precisar Apenas de Dez Como eu tinha falado Pra vocês Dez desse E que mais Aqui galera Cristal negro Eu tenho um monte Que eu já tinha pego ali Eu tenho um monte mesmo Lembra que Tinha uma área ali Cheia de lava Perto da vila Então Eu peguei Tudo que eu tinha lá E eu sei E eu sei que ainda Tem lava aqui Então eu vou Craftar aqui do lado Bom que não precisa descer Já tem Um mar de lavas Aqui Eu vou Ir pegando aqui Eu pego Craft Cadê Aqui ó Construção Pego e craft Cubo de portal Pronto Criei Agora eu tenho que fazer Esse processo Várias vezes Dez vezes Tá galera Bora lá E por fim Ai que legal gente Eu nem acredito Toda vez que eu Gravo série de mini world Eu fico assim Nossa Vou fazer o portal Pra o núcleo O núcleo da terra É muito tempo É muito demorado Tipo É muito demorado E realmente é Quantos episódios Se passaram E Enfim Eu consegui fazer Uma parte dele Que ainda falta Uma outra Outras partes Não fiz todas as partes Tá Então Eu vou fazer aqui De pedra Esse tipo de pedra Fica bonito Pra ele ficar mais elevado Aqui ó Um, dois, três Quatro Aqui Quero fazer um localzinho Decente Bacana Aqui E aí a gente vai subir Aí também Eu quero fazer umas escadas Oito escadas E essas escadas Vão rodear aqui também Eu vou fazer até mais Eu vou fazer mais Uns dois Um, dois Isso Isso Aqui E pra cá Será que aqui é o centro? É Não ficou centralizado Mas Dá pra gente fazer Ó A gente faz Um bloco aqui Aqui Qualquer coisa Qualquer coisa A gente chega mais pra cá Mas não precisa Esse lado aqui é em vão O importante é aqui ó Ter um espacinho pra gente subir Um, dois, três Aí eu fecho aqui Aí eu traço mais Um, dois Caio Um, dois, três Tá Esses blocos que eu coloquei aqui Eu posso quebrar Que isso aí é só pra A gente fazer O mínimo possível De blocos Pra fazer o portal Pronto Terminei de fazer Agora Tem outra coisa também Pra gente terminar Preciso colocar aqui O Dos fragmentos Se não me engano Acho que eu tenho só um, né Um ou dois Não, tem três Vamos lá Pra minha casa Humilde Lar doce Lar Eu tinha que fazer minha casa De terra, sabe Minha casa de terra Começar Igual todos os nubes Minha casa Minha terra Minha vida É lá que eu vou morar Que eu vou viver eternamente Ninguém nunca faz Tô falando sério Assim, tipo Ninguém nunca faz Casa assim De terra Porque, né Que não é tão bonito Ninguém quer fazer Vou ser a única Tô brincando, galera Eu também não quero fazer Eu não acho muito bonito Justamente por isso Aí, ó Coloco aqui as tochas E por fim Eu vou colocando aqui, ó Faltam três, galera Só três Depois que a gente terminar Esse aqui Aí a gente vai pro submundo Aguarde pro próximo episódio Tá bom? Muito obrigada Pela presença de todos vocês Não se esqueçam De tá sempre apoiando a série Deixando aquele like Zona Dástico Aproveita também Assista os vídeos Que vai tá aparecendo aí Um grande abraço E fui!